Desta arma é modelo antigo, modelo antigo calibre 22, que são dois campos, são dois tiros, que possivelmente pegando uma parte fatal do ser humano pode causar morte. E são dois menores que já respondem processo na justiça, que são conhecidos na nossa área devido às abordagens que nós fazemos do dia a dia, e abordamos na Avenida Pimentel Gomes, onde eles estavam lá, certamente com a intenção de fazer algum crime por estarem armados, e nas abordagens foi encontrada esta arma. Possivelmente ela já foi usada na prática de assalto, então? Com certeza, no momento não foi encontrado nenhum projétil nela, mas certamente eles estariam planejando algum assalto, até mesmo para a menor das pessoas, mesmo sem as balas, como sempre acontecem os assaltos que eles fazem desta maneira. Ok, obrigado, parabéns pelo trabalho. Ok. Obrigado.